Olá, após o debate presidencial que aconteceu ontem na Globo, o candidato Ciro Gomes do PDT se mostrou indignado com a emissora, dizendo que a Globo autorizou a entrada de um oficial de justiça em seu camarim para notificá-lo sobre uma ação movida por João Dória, candidato ao governo de São Paulo. Disse Ciro, a Globo colocou um oficial de justiça dentro do meu camarim. O Dória conseguiu que a juíza do Rio de Janeiro mandasse um oficial de justiça agora, a uma da manhã, no camarim que a Globo deu. E a Globo deixou o cara entrar para me notificar de uma ação de Dória contra mim. Eu chamei o Dória de farsante quando eu penso que ele é mesmo um corrupto. A intimação diz respeito ao processo de Dória contra Ciro na justiça do Rio por calúnia, difamação e injúria. A ação é de agosto de 2017, mas a intimação foi expedida nesta quinta-feira. A Globo resolveu responder. Segundo a Globo, em nota, um oficial de justiça esteve nos estúdios Globo na noite desta quinta-feira, de surpresa. A Globo não sabia para entregar uma citação ao candidato Ciro Gomes, que participava do debate com outros candidatos à presidência da República. A pedido dos assessores do candidato Ciro Gomes, o oficial aceitou esperar o fim do debate para cumprir a diligência, a fim de evitar que o episódio fosse explorado politicamente. O oficial foi encaminhado a uma sala reservada para que lá pudesse realizar a diligência de forma discreta. Ao final do debate, Ciro, informado da situação, se negou a comparecer à sala em que encontrava-se o oficial para receber a citação. O oficial de justiça, então, resolveu ir ao encontro do candidato, mas foi impedido por assessores e seguranças de Ciro de se aproximar do candidato. Ciro deixou os estúdios se negando a receber o documento. Ciro saiu da Globo enfurecido, disse que lá não volta, não pisa mais naquele lugar. Ficou arretado, como diz lá no Ceará, com a Globo, porque a Globo deixou esse cara. Poxa, mas realmente é um funcionário daqueles que o Brasil gostaria de ter um oficial de justiça a uma da manhã, lá na TV Globo, numa quinta-feira, quase sexta-feira. Esse merece aplausos. Deixe seu comentário, deixe seu like, bloco social, até o próximo vídeo falando de eleições. Tchau, tchau. Tchau.